Ao amanhecer, a desconstrução da sombra, a ascensão da luz, a dor da existência flui um pouco mais, possibilidades, esperanças, ações e pensamentos, sonhos e vontades, vaidades, revigorado na alma, o corpo em estado de calma, feixes de luz que teimam adentrar. Ao amanhecer, o silêncio é rompido, profundo e vazio, inócuo e preciso, Deus sol retoma o seu lugar, dita as regras sobre a vida em um novo dia, o que nunca aconteceu, colide com o que ainda vai chegar, e o que acontece sempre, em todo lugar. Ao amanhecer, o corpo estica, a mente incita, os pássaros recitam melodias e o galo impõe o seu vocal, ao seu ritmo a vida se desperta, do lado de fora, do lado de lá, carros começam a orquestrar, a sinfonia cotidiana da loucura. Ao amanhecer, a paz do espírito retoma seu lugar, novas cores se abrem ao olhar, o perfume da cafeína exala pelo ar. Em doa imaginação, na rotina cotidiana, o sono se esvai, obcecado em desligar o sonho, a noite se cala sobre nossas memórias. Ao amanhecer, cada dia passa, cada vez mais rápido, a resistência cai, o descanso dorme, pra mais tarde acordar. A velha engrenagem volta a funcionar, tentar ser ao amanhecer. A velha engrenagem volta a funcionar, a presidenção. A velha engrenagem da det bara fazenda. Obrigado.